aqui em Salvador. Se você vir algum cão com uma fita amarela amarrada na coleira, cuidado! A fita é uma espécie de alerta que surgiu durante uma campanha na Austrália e se espalhou para outros países. Aqui no Brasil ainda é pouco conhecida, mas já foi adotada por alguns donos de cães. Fique sabendo agora o que significa ela na nossa reportagem. Por que xaraquiose, este cão da raça oeste, está com uma fita amarela presa à coleira? As pessoas, ele é excelente, sempre teve um comportamento tranquilo, dócil, com crianças também, mas com alguns animais, com alguns cachorros, principalmente machos, que não são castrados, ele já tem um comportamento agressivo, ele até já chegou a morder algum cachorro. Ozzy está passando por treinamento, está ainda em fase de adaptação, então é melhor chegar devagarzinho, respeitar o espaço dele. Aqui, garotão! Aê! Sabe aqueles avisos que hóspedes costumam colocar na porta do quarto quando não desejam ser incomodados? A fita amarela funciona mais ou menos da mesma forma. É também um aviso, para que pessoas e outros animais mantenham uma certa distância. Os motivos são diversos. Às vezes é motivado por uma questão de saúde, cachorros que estão em tratamentos, que ficam muito mais sensíveis a qualquer estímulo de outro cão, e pode desencadear uma agressividade, agressividade, uma reatividade, então é aconselhado que se coloque essa fita amarela. Cães que não foram ambientalizados, não foram socializados, e toda vez que saem na rua, já saem latindo para todo mundo que está próximo. O ideal é que se coloque essa fita amarela também, para que aquele cachorro consiga ter um passeio mais tranquilo, e também não oferecer risco às outras pessoas. A campanha fita amarela, conhecida em inglês como Yellow Dog, surgiu na Austrália em 2012, e foi disseminada por mais de 100 países. Aqui em Salvador, no entanto, ainda é pouco conhecida, mas poderia evitar várias situações desagradáveis. O que acontece é que muita gente chega, por achar que ele é uma raça dócil, que é um Golden, aí as pessoas já chegam, oh, que bonitinho, mas já querem brincar, principalmente quando estão com outro Golden, aí é pior, aí eu, não, não pode não, não chega não, aí é sempre constrangedor, né? Então a fita evitaria, de certa forma, esse constrangimento, a partir do momento que todo mundo tomasse conhecimento da utilidade dela. Porque não adiantaria nada para mim, que não conheço, encontrar um cachorro com a fita amarela. Não ia nem saber para que serviria, entendeu? Mas seria bem útil. Situações como a de Tel e Ozi, podem ser resolvidas com adestramento. O resultado é ainda mais rápido e eficiente, quando o cão é treinado desde cedo, como Tina, que está em plena forma, literalmente. O interessante é que o cão seja treinado desde novinho. Hoje nós começamos o treinamento de cães a partir de 60 dias de idade, ou seja, dois meses. Aí perguntam, mas não é muito novo, mas a intenção é justamente essa. Hoje o treinamento de cães não é mais para solucionar problemas, é sim para que no futuro esse cãe não tenha problema.